Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Carlos Augusto Criações. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a minha criação de Agapornis. Na realidade nós vamos falar sobre o Agapornis em si. Bem, vou dar uma puxada de orelha em algumas pessoas para que as pessoas fiquem mais alerta para aquilo que vocês querem e desejam com relação aos Agapornis, beleza? Mas já vai logo deixando aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações na opção todas para que toda vez que eu postar um vídeo aqui no YouTube ele possa te entregar, beleza? Tá combinado? Bora pro vídeo? Então bora simbora. Então para você que quem ama essa ave? Fascinante! Eu tenho uma pergunta muito importante. Quando você foi iniciar a criar um Agapornis, quais foram as providências que você tomou antes de adquirir essa ave? É bem importante isso porque muitas das pessoas elas iniciam com a compra da ave ou adquirir a ave e elas não procuram estudar, pesquisar comportamentos da ave, alimentação, higiene, não procuram saber qual o ambiente mais propício para estar criando essa ave e tudo isso é muito importante antes de você adquirir tal ave. E claro que a questão de pesquisar e saber mais sobre a ave antes de adquirir não é só para o Agapornis, é para toda e qualquer qualquer ave ou todo e qualquer animal. E lembrando a vocês que existe três tipos de animais que nós devemos ter a atenção, a devida atenção. Existem os animais silvestres, né? Que fazem parte da nossa fauna. Existem os animais domésticos e existem os animais exóticos que não fazem parte da nossa fauna. São animais trazidos de outros países. Então devemos ficar atentos a qual animal nós devemos estar criando, tá? Então se eu vou criar certa espécie, eu devo, eu tenho por obrigação pesquisar cada vez mais sobre sobre o comportamento, como criar, como manejar, qual o ambiente ideal para eles, tá? Eu tenho um curso online que se chama Criação de Aves Exóticas, tá? Esse curso foi idealizado em parceria com a empresa Quebook, que é uma empresa bem conceituada no ramo digital e juntos fechamos essa parceria para proporcionar a você, criador iniciante, o que arde melhor para o manejo de criação de aves exóticas. E em primeiro lugar, dentro desse curso, curso nós vamos aprender como adquirir nossas aves de forma legalizada. Vamos aprender também a respeito do alimento ideal para todas as fases das suas aves. Vamos encontrar as melhores formas de estar higienizando todo o ambiente na qual a sua ave vai ficar. E também vamos aprender todos os manejos que vão simplesmente melhorar cada vez mais a saúde e bem estar das suas aves. Dentro do curso temos tudo isso e muito mais para deixar suas aves felizes, fortes e saudáveis. Então não perde tempo porque eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Nos encontramos por lá! E dito isso, vamos para o tema principal do vídeo, que é para podermos entender quais as precauções que eu tenho obrigação de fazer ou ter para poder criar um magapones ou qualquer ave. Bem pessoal, em primeiro lugar é a pesquisa. Sim, antes de você adquirir uma ave, você precisa, necessita pesquisar sobre essa ave. Bem, você tem que saber o ambiente o ambiente no qual você vai colocar, qual a maneira mais propícia de introduzir a sua ave nesse ambiente, quais são os utensílios que você pode adquirir para poder melhorar o dia a dia dessas aves, quais são as condições de higiene que você vai manter no período em que você está com sua ave diariamente, claro, né? E também o principal, a alimentação deles, como é que é a alimentação dessas aves, como adquirir essa alimentação de forma saudável para que a saúde dela esteja sempre em dias. E também temos que botar em mente o seguinte, aves são seres vivos e precisam ser acompanhados ou acompanhadas por veterinários, que é o médico dos animais. E por isso, pelo menos uma vez ao ano, você tem que levar sua ave a um veterinário, fazer aquele velho e bom check-up. É quando você vai conseguir prevenir algumas doenças que no futuro não conseguiria resolver, mas aí com antecedência você vai conseguir sim, tá bom? Então não esquece disso que é muito importante. Muita gente não tem essa consciência de fazer tal ato e isso tá dependendo da vida delas, tá? Lembrando a vocês que a ave é um ser vivo e a partir do momento que você adquire esse ser vivo, ele é responsabilidade sua. Qualquer coisa que ocorrer com a saúde deles, a responsabilidade é sua, beleza? E por isso que eu indico, principalmente para os criadores iniciantes, procurar adquirir suas aves em lugares legalizados, ou seja, criadouros legalizados e compromissado com a criação de aves, ou seja, faz tudo da maneira correta, tá? E é lá que você vai conseguir todas as informações básicas para você conseguir desenvolver uma boa criação com as suas aves, certo? E muitos, por negligenciar essa etapa de procurar uma ave no local certo, infelizmente procuram no local indevido, aí levam uma ave para casa sem nenhuma informação, não sabe se é um macho, se é uma fêmea, se já foi vermifugado, se é uma ave tranquila, se é uma ave mais áspera, enfim, qual a idade, né? Que precisamos muito saber da idade, enfim pessoal, baseado nisso aí, tenho ouvido vários relatos de profissionais da área, tá? Da área veterinária, falando diversos casos que tem ocorrido e tem chegado até eles, de agapornis super novos, tá? Que o criador, por negligência, por falta de conhecimento, por não ter buscado informação, enfim, adquire uma ave nova, tá? E simplesmente ele coloca um filhote junto de aves adultas, e isso não vai dar bom pessoal, o agapornis é uma ave super territorialista, e se você coloca um filhote junto de adultos, logicamente que por questão de território, os adultos vão atacar os filhotes, e isso aí acontece, várias aves serem mutiladas por conta dessa situação, por conta dessa ação, dessa negligência, e tem chegado aos veterinários, aves realmente faltando pedacinho do pé, da pata, de olhos, às vezes furado, a cabeça machucada. Um outro exemplo que chega também é a pessoa pegar uma fêmea, né? E colocar junto de um macho mais jovem, ou pegar uma fêmea jovem e colocar junto de um macho mais velho, né? E às vezes nem passa pelo período de adaptação, né? Porque o normal é você fazer isso, o correto é você adaptar as aves uma à outra, tá? E muitas das vezes, né? Essa fêmea que não está no período reprodutivo, até aceita o macho, mas quando chega no período reprodutivo, ela fica mais arisca, fica mais agressiva, e se ela não gostou daquele macho, ela vai agredir, e acontece as mutilações, pedacinhos de dedo faltando, né? O bico às vezes arrancado, enfim, pessoal, realmente a falta de preparo dos criadores iniciantes está trazendo muito transtorno para as aves, está trazendo muitas complicações. Eu tenho tentado, né? Lançar vários vídeos educativos para que vocês possam estar assistindo, analisando, estudando, avaliando, e que vocês possam colocar em prática para que esses transtornos que eventualmente acontecem, não venham acontecer mais. Ao contrário, vocês consigam evitar tais problemas. Lembrando que a saúde física deles, né? A integridade física deles, também depende do seu manejo, e é super importante você estar atento a todos os detalhes, observando, colocando em prática tudo aquilo que você aprende, tá? É nisso que meu curso se sobressai, pois os manejos que ele possui, vão te levar para a direção correta e eficaz, para que você possa ter sucesso com a sua criação. E, pessoalmente, eu tenho visto fotos, vídeos de pessoas que mandam eu analisar as aves delas. Quando eu observo o ambiente, fico estarecido, pessoal. São lugares que estão completamente sem higiene. Os puleiros sujos, defecados, as bandejas muito sujas, cheias de fezes. Enfim, pessoal, vocês têm que estar fazendo essa limpeza regularmente. Recentemente, eu vi uma matéria na TV que fala, justamente, né, de uma nova lei, de uma nova PEC que eles estão lançando. Me parece que já foi até aprovada, né? E isso, essa lei, né, ela tá proibindo comércio de aves. E, futuramente, isso vai acontecer uma evolução, a ponto de evitar que você tenha aves em casa. Isso é apenas o começo. Mas isso, pessoal, muitas das vezes, tá, eles se baseiam pelos maus tratos que nós, criadores despreparados, cometemos com a nossa criação. Então, nós temos também uma contribuição negativa para que as leis sejam formadas e venham piorar a nossa situação, como criadores honestos, como criadores que temos nossas responsabilidades. Nós vamos pagar o preço por aqueles que têm negligência, por aqueles que são despreparados, que não procuram informações, que são negligentes com a sua criação. Esses trazem o grande problema, tá? Esses vão fazer com que as leis sejam criadas para embarreirar no futuro a nossa criação. Eu fico muito triste, tá? E esse é o objetivo principal do vídeo, é tentar acordar vocês que têm um interesse em criar. Cuidado! Às vezes, a pessoa quer criar uma ave só para ter lucros em cima dela. E isso pode ser catastrófico, porque você não conseguiu as informações corretas. Você vai ver que é uma ave que não tem um valor agregado bom para que você possa comercializar. E isso vai trazer transtornos, tanto para você, quanto para a ave que você adquiriu. E isso, pessoal, temos que evitar. Não podemos estar olhando para aves como se fosse um cifrão. Um cifrão que vai nos dar uma resposta financeira lá na frente. Não é legal fazer isso, pessoal. Se você quer criar aves, crie por amor, por paixão, com responsabilidade, para que nada de negativo venha atacar as nossas aves. E se caso você não tenha uma situação financeira boa para manter as aves, não pegue ave para criar. É simples, pessoal. É muito simples. É o mesmo exemplo de você ser pai e não ter condições financeiras de educar a criança que vai vir. É muito lógico isso, pessoal. Então, você se prepare financeiramente para ter a sua ave, tá? Para depois você não ter decepções, não poder cuidar, não poder comprar alimento, não poder comprar medicamentos, não poder levar elas a um veterinário, porque o veterinário é caro. Vou falar agora um exemplo de uma pessoa que levou um magapones a um veterinário e chegando lá com a consulta e medicamento dava 500 reais. Agora vem a resposta. A reação do tutor da ave. Simplesmente ele vai e diz, a minha ave não custa tudo isso. Eu não vou pagar tudo isso. Eu vou esperar ela morrer e eu acho outra ave melhor depois com esse valor. Simples assim. É esse tipo de reação que está forçando a criação de outras leis para tentar fazer com que fique mais difícil para você, criador responsável, manter as suas aves por conta de pessoas irresponsáveis, por conta de pessoas negligentes e que não têm coração, que pegam a ave simplesmente para ter uma resposta financeira. E isso não é correto, pessoal. Não é. Crie suave por paixão, por amor, tenha dedicação, tenha responsabilidade. Esse é o intuito de você ter um ser vivo em suas mãos. É o cuidado, é o zelo. É por esse motivo, pessoal, pela falta de zelo, de cuidado, negligência, que leis estão sendo criadas e vão prejudicar a quem não tem esse tipo de comportamento negativo. Infelizmente, fico muito triste com isso, tá? E esse é o motivo pelo qual estou lançando esse vídeo para tentar acordar você que está negligente, que está sem zelo com a sua ave, com a sua criação, com o seu animal, com o seu pet. Acorda, homem. Acorda. Acorda. Vai cuidar da tua ave, vai cuidar do teu animal de maneira ordeira, de maneira eficaz, de maneira que tenha uma higiene correta, que tenha uma alimentação correta, leva a um veterinário. É tudo isso que você tem que fazer. É o mínimo que você pode fazer pela sua ave, pelo seu pet, pelos seus animais. Finalizando, pessoal, não pegue, não adquira uma ave por impulso, tá? Analise bem sua situação financeira, sua situação emocional, o seu ambiente. Às vezes, você tem uma casa pequena, não tem condições de manter um animal dentro dela, tá? E, às vezes, cria problema com a sua família, com a sua esposa ou com o seu marido. Isso não é legal, isso não é saudável. Tenha em mente que a ave vai precisar de espaço, que as aves defecam. Por isso, cria um certo odor que possa incomodar alguém. Elas soltam penas. E, se isso traz algum desconforto para o ambiente familiar, então, é melhor você não adquirir para depois não estar desfazendo da ave a qualquer pessoa, tá? Então, pense bem antes de criar uma ave para você não estar trazendo transtorno tanto para você como para as aves, tá? Agora, se você tem condições financeiras de criar uma ave, você tem um local legal para botar essa ave, não vai trazer nenhum maus-tratos para tal ave, então, procure somente pesquisar sobre a espécie, a alimentação, o manejo, para que você possa fazer tudo correto da maneira correta. E a pergunta que não quer calar é, você tem tempo suficiente para estar adquirindo uma ave e cuidar adequadamente dela? Você tem tempo para isso? Você tem tempo para estar higienizando todos os dias os comedoros, os bebedoros, a gaiola? Você tem tempo para estar higienizando o ambiente no qual a gaiola fica ou o viveiro? Você tem tempo para estar lavando o ambiente? E quando o ambiente precisar de uma pintura ou precisar colocar cerâmica, você tem tempo para fazer? Você tem dinheiro para mandar fazer, já que você não tem tempo? Enfim, não fica correndo atrás de promessas de enriquecimento sobre as aves não, tá? Pois pode ser decepcionante e pode ser catastrófico, tanto para você quanto para as aves. Então, acorda, beleza? Gosta, ama, quer ter cuidado, quer ter responsabilidades com ela, beleza? Adquira, abraça a causa, beleza? Caso contrário, nem passe perto, só admire e pronto, vá embora para casa, beleza?